Olha aí galera, ó Nem deu tempo de ver o caralho do moleque passando, velho Hã? Ele passou aqui uns 150 crores ou mais Vai se lascar, velho Agora eles vão fazer um zero em volta do Lucas Zero em volta do Lucas Olha o Lucas está correndo perigo, não é anda? Olha lá, olha a criança vindo Não é, olha a criança vindo Rádio 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.